A coordenação verde, para quem não me conhece, me chamo Sidney. Vamos dar uma analisada no que o Viloso fala a respeito da derrota do Palmeiras ontem para o Corinthians 2x0. Ele faz bastante críticas a respeito aos jogadores do Palmeiras. Espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que aqui na descrição do vídeo estão os créditos do canal Fala Viloso. Para quem quiser conhecer, está o link lá. Só clica aqui embaixo que você vai um diato para o canal dele. Sem enrolação, vamos diato para o vídeo. Uma decepção, uma frustração, uma derrota sentida dura contra o principal rival. O Palmeiras poderia hoje deixar o Corinthians em uma situação complicada com relação à tabela. O Corinthians que ameaçava e continua nessa reação, buscando se reabilitar. Chega a 38 pontos porque joga contra um Palmeiras que é ineficiente. O Palmeiras não consegue fazer gols, cria jogadas, mas não tem um jogador de definição. Não tem. Flaco Lopes está há muitos jogos já que não consegue fazer gols, não consegue ser efetivo, não consegue ter presença diária. Eu acho que assim como muitos palmeirenses que estão acompanhando a live, eu acho que chega um momento que, embora eu seja um ex-atleta e respeito demais, cada jogador, cada momento do jogador, mas chega um momento que a gente perde a paciência também de ver que o jogador não tem mais o que entregar. Por exemplo, o Flaco Lopes voltou a ser aquele jogador do ano passado, do ano retrasado. O palmeirense, o torcedor, teve muita paciência com ele, esperando dois anos para ver esse cara jogar. No Paulista ele foi atirar 10 gols, é pouco para o Paulista. São 17 jogos no Paulista e 10 gols. E de lá para cá, depois volta a ser aquele Flaco Lopes que chegou como uma promessa, que chegou jovem, mas que não consegue desenvolver. Então o Palmeiras tem vários jogadores ainda, que hoje são muito questionáveis. O Palmeiras não conseguiu jogar, não conseguiu fazer os gols. O Palmeiras precisa contratar um atacante e um matador. Mas não conseguiu fazer os gols, principalmente pela ineficiência. O Palmeiras criou jogada com 10 segundos de jogo hoje. Mas o Flaco não consegue fazer gols. Está vários jogos já sem marcar. E um jogador que vem atrapalhando. Leila, contrata Leila, contrata o Mundial está aí, Leila. Vários nomes já foram citados. O do Gabigol chegou por muito tempo a ser falado. Chegou a ter uma proposta enviada para o Gabigol, que acabou não acontecendo. E acho que agora ele tem que se acertar com o Flamengo também. Não dá para ficar esperando a vontade do jogador para vestir uma camisa como essa do Palmeiras. Que é um time de ponta, um time que briga por títulos. E não dá para ficar esperando que o atleta resolva essa vida dele lá com o Flamengo. E resolva por lá também. Se falou em Gabriel Jesus. Mas o que a Leila precisa entender é que o Palmeiras precisa de central-volte. Não dá para ficar esperando pelo Flaco Lopes também. Esperar que ele possa retomar a carreira. Para que ele possa estar mais motivado para jogar. Que ele possa entregar o que se espera dele. Mais uma vez, o Palmeiras já esperou dois anos por esse jogador que veio jogar esse ano, no começo da temporada. E agora o jogador que não entrega de novo. E o Palmeiras que teve as principais oportunidades no primeiro tempo, não consegue matar um contra-ataque. O Corinthians estava muito claro que viveu o jogo todo de contra-ataques. Principalmente, a gente tem que admitir, que era descanteio do Palmeiras. Que surgiram os principais jogados do Corinthians. Depois de descanteio que o Palmeiras não conseguia impedir, não conseguia fazer a falta, não conseguia parar a jogada. E até pelos jogadores que estavam lá. E ver mais uma vez um cara que eu gosto, mas o Everton falou de novo. Então, esse ano o Palmeiras teve uma temporada. E o Abel sempre pedia para jogar menos, menos jogos. Joga demais, viaja demais. Esse ano o Palmeiras jogou 60 jogos. Eu não estou na dúvida aqui se foi esse o número de 61 ou 60. Eu sei que o Corinthians tem cinco jogos a mais que o Palmeiras. O Corinthians tem jogado muito mais que o Palmeiras na temporada. Até porque o Corinthians foi a semifinal da Sul-Americana. O Corinthians foi a semifinal da Copa do Brasil. E o Palmeiras foi desclassificado nas oitavas de final, tanto da Libertadores, como da Copa do Brasil. Então, o Palmeiras tem menos jogos que o Corinthians. Mais tempo para preparar. Jogadores mais descansados. Só que em campo a gente vê que, no momento que precisava desses atletas dar essa entrega, o que não mata uma jogada no contra-ataque do Corinthians? Estava muito claro que o Corinthians veio para jogar no erro do Palmeiras. Que o Corinthians estava sendo sufocado pelo Palmeiras. Só que o Palmeiras não consegue fazer gol. E o Palmeiras dava os contra-ataques. Jogadas como aquela que o Yuri pegou, que o Everton defendeu logo no meio do primeiro tempo. E o Caio Paulista quer apostar corrida com o atacante. Não dá. Eu acho que é outro jogador também. Estava falando de respeitar, a gente respeita os atletas, mas tem jogadores que a gente percebe que não tem o perfil. O Caio é um desses. O Palmeiras contratou, chegou a fazer alguns jogos até interessantes, mas não é um jogador que vai emplacar por ali. O Caio Paulista não tem, parece que esse perfil também. Ele é um jogador que já jogava mais à frente. Não é o lateral que o Palmeiras está buscando. Depois da saída do Piqueires, o Vanderland por algum momento até esteve bem. Mas depois sentiu alguns jogos e entrega mais do que entregava. Hoje não entrou bem no jogo. Então o Palmeiras precisa, o Piqueires está aí retornando, mas parece que o ano está perdido. Porque o Palmeiras nessa temporada, eu estava falando sobre esse tempo que o Abel queria. O Corinthians jogou Sul-Americana agora, na quinta-feira. E o Palmeiras está sem jogar há mais de dez dias. E aí chega no jogo, a gente vê o Corinthians em uma entrega, armando contra-ataques, se defendendo. O tempo todo. E o Palmeiras que teve tudo o que o Abel pediu. Tempo para treinar, tempo para descansar, tempo para preparar, tempo para passear, tempo para ficar com a família. Tudo que ele reclamava que não tinha, ele teve. E o que a gente tem que dizer também é que o Abel, depois que o Palmeiras tomou o segundo gol, que ele mexeu no time, aí ele desarmou o time completamente. Se o Palmeiras até tomar o segundo gol, era um time que tinha posse de bola, era um time que agredia o Corinthians, deixava os contra-ataques. A defesa estava exposta e o contra-ataque estava à disposição para o Corinthians. Nós vimos uma, duas, três, quatro contra-ataques serem armados, até que um desses o Corinthians acabou fazendo. Porque o Palmeiras teve a bola, o Paulista atacou o Corinthians, mas não tem a capacidade de fazer gol. Fala, família Nação Verde. O que vocês acharam da análise do Veloso a respeito da derrota do Palmeiras? O Palmeiras, infelizmente, não está vindo jogando bem nos últimos jogos para cá. Estamos perdendo uns pontos preciosos, que não era para perder, contra o Fortaleza. E estamos tendo falhas grotescas, que infelizmente vão custar muito caro para a gente, se a gente perder esse campeonato brasileiro. Deu muita cara de atenção dos jogadores. Acho que os jogadores não estão entrando mais focados, cara. Não sei o que está acontecendo com os jogadores do Palmeiras. Antigamente, eles eram mais focos. O Palmeiras era famoso por ter um foco muito grande durante as partidas, ser frio, calculista. E os jogadores estão ficando nervosos. Antigamente, quando o Palmeiras tomava um gol, os jogadores do Palmeiras não sentiam. Até dois gols, o Palmeiras não sentiam o jogo. Hoje, tomando um gol, os jogadores estão ficando nervosos, estão fazendo fotos às bestas. É impressionante o que está acontecendo com os jogadores do Palmeiras de um tempo para cá. O Palmeiras era muito forte com o mental. Hoje, não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Mas, enfim, família, infelizmente, acabamos perdendo o jogo. O que você achou dessa análise do Veloso? Deixe aqui o seu comentário. Ele é muito importante para mim. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like, porque seu like vai me ajudar muito. E, se você não for inscrito ainda, já se inscreva no canal, rumo a 80 mil inscritos. Família, um forte abraço e até o próximo vídeo.